Este ano, não vamos poder comemorar o Dia das Mães na cozinha da escola, né? Então, a equipe de professores de natação da Unidade do Paro veio trazer uma pequena homenagem às mamães e também relembrar momentos especiais que nós tivemos com vocês em nossas aulas. A equipe de professores de natação da Unidade do Paro veio trazer uma pequena homenagem às mamães. A equipe de professores de natação da Unidade do Paro veio trazer uma pequena homenagem às mamães. A equipe de professores de natação da Unidade do Paro veio trazer uma pequena homenagem às mamães. Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui para desejar um feliz dia às suas mães, que logo tudo isso vai passar. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho